Olá, quem é que está nos minutos de volta com o Fallout 4? No último episódio a gente estava nos minutos e meio. A gente começou a melhorar o local lá e encontrar a gente vinha aqui pegar esse novo local. A gente tem que achar concreto. Não sei onde, mas a gente tem que achar. Bora lá. Oh shit, tem 10 radiação um lado. Vamos passar essa radiação ou eu perdi o capoebre, por favor. É aqui mesmo que a gente tinha que vir. Caralho. Alex, bloco de madeira. Estou pegando porque vai que a gente precisa. Essas coisas depois De concreto? Por que não? O poder está oculto O poder está oculto Ninguém até tentou sair de fora Hum, deve ter sido um bom avião O poder está oculto Atenção Seja Atenção O poder está oculto Atenção 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 Ok, a gente tem que tomar esse local de volta, mas cadê todo mundo? A gente tem que tomar banho. Você acha um bandido aqui? Não estou vendo, só os toupeiros. O que aconteceu? O que aconteceu? Bom... Isso é tudo. O que aconteceu? E estava marcado com o nosso coisinho. Não dá para fazer concreto com isso. Você pode matar? Você pode matar? Só o que aconteceu. Você disse, sabe? Eu sei. O que faz sentido? Não faz sentido. Ai! Fé desligar o arras, vamos pegar as peças de café. Vamos pegar a cola. Não vai pegar as peças de café. Não. 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 Vou botar nada aqui pra gente. a gente estava usando essa arma aqui, eu acho. Vou dar esse por enquanto. Vou dar um pouco. A gente tem um... Ah, um seguridade. Ótimo. Ah, que confuso. Automático vale 20% mais de dano. Ah, automático vale 40% mais de dano. Estou na automática 40%. Mano de missão. 5% mais de dano em tudo. Carisma também ia ser útil. Ah, mas é sem acompanhante, na verdade. Vou por um ponto nesse. Ok, a gente vai ter que... Pegar esse lugar. Pegar esse lugar. Que transmissora que eu tenho que construir? Estou segurando meu veia para construir as coisas. Não está rolando. Ah, vê que segura. É ó. Ué. Tem uma bancada aqui atrás que posso achar? Não. Não. Hum. Qual que eu gosto do transmissor? O que está rolando? Mostrou o rádio. Como? Por um ponto nesse momento? Não. Não. Ah, não. 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 aqui a gente cria estação não é isso que curto sino, sirene a gente vai vir rápido, isso é bom defesa energia esterilizador de rádio podemos construir mesmo transmissão segura e vê, agora foi transmissor de rádio armadilha, interrupção de rádio armadilha, interrupção 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 Construir um gerador Eu não tenho como construir um gerador Pegar um cabo de energia Agora liguei um fio A gente não tem como construir um gerador Se eu tenho que fazer o gerador Não Se eu tenho que fazer o gerador Não 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 A gente tem que ter só isso. Falei, né? Eu tô com pressa, então. Todas tem pressa aí, certo? Eu tô até indo embaixo. A gente tem que falar com o Sturges e a gente tem que falar com o Preston Vamos ver o que você tem. Eu tenho um pouco de tudo. Recurso. Água. Bomba d'água. Feita de aço. Já destruí alguma casa que seria totalmente quebrada e não deu para usar. Olha uns carros, tipo esse. Azeitava inútil. Vamos ver. Esse plano inteiro vai ser só construindo coisas. Como que eu guardo ela? Quer achar um bom lugar para fazer isso. Dados. Consegui alguma puta água. Vamos jogar aqui. Como que eu guardo? Como que eu guardo? Hum. 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 Não. Olha o que eu guardo aqui. Está captado. Aqui está vou? Estou pensando o que maravilhoso seria sair desta chuva infernal! Daquele lado, que as pessoas precisam ficar daquele lado. Tipo aqui. Não, não é fácil. Tem que falar com o Sturge e tem que falar com o Minute Maintenance. Para o resto. Onde está o Sturge? Aqui. Sturge, onde estão eles? Estou com essa piscina de água. Estou com medo. Estou com essa piscina. Estou com essa piscina de água. Estou com essa piscina de água. O que você pode ter para crescer. O site não é bom sem as camisas. Você tem aquele jet? Não. Ainda estou procurando. Tudo bem, vou continuar esperando. Eu sou escondida. Para você. Você faz a bolinha. Para vocês aqui. Vou colocar a patata. A gente precisa de mais. A gente não tem nada. Tem milho, tem cenoura. Tem que conseguir mais. Cadê o Preston? Você. Calma. Precisa pegar algo? Está muito longa daqui. Eu tenho alguns minutos para pesquisar. Você corta, você compra. Furtante? Não sei o que é isso. Olha lá. Esses jogos. Milho. Logo. Não. Tá bom. Vou plantar mais umas coisas. Vocês aqui. Tem uns cenouras. Tem uns cenouras. Milho. Vamos ver. Por aqui. Orangos. E um desses aqui. E um desse aqui. Vocês se viram porque não vinham comigo também. Ela ficou muito perdida. Dois stairs. Limcarem. Limcarem. Não. Não. Claudio. Beleza. Não. Ei, Sturges. Vamos mataronas topeiras e uma matazana. Esse lugar está começando a sentir como casa. Agora que podemos crescer nossa comida, acho que podemos realmente fazer uma coisa com isso. O problema é que o mais que nos estabelecemos aqui, o mais de um objetivo que nos tornamos. O que precisamos é ter algumas defesas. Então talvez o Preston possa relaxar um pouco. Que tipo de defesas você tinha em mente? Pintos, cobertos, turretos, tudo o que você pode colocar. Pintos, cobertos que passam por aí. Ei garoto! Tudo tudo bem, garoto? Não se preocupe, dogmeat. Só falando de olá. Cadê? A gente não tem aqui. Clica no sino, sai. A gente pode fazer a nossa casa depois. Tem que estar dentro da cidade? Não, demorei muito. A fã não se perde por aqui. O cruz para a gente continua. Os tendas torçam que o pressão continua mais perto deles. Muito obrigado e até mais.